Bom pessoal, essa aqui então é um outro caso, uma tigre d'água, aqui tem uma depleção nutricional, o animal está soltando cascas aqui, tanto do plastrão aqui, quanto do casco e a gente suspeita que isso possa ser uma carência nutricional, especialmente das vitaminas libossolúveis, a vitamina A e a vitamina E. O irmão está em tratamento, ele vem semanalmente aqui receber a dose de 200 unidades internacional de vitamina A por quilo e também uma dosagem de vitamina E. A gente faz a vitamina E e a vitamina A na musculatura, que eu vou aplicar, vocês vão ver, e hoje eu vou entrar com suporte vitamínico, porque ela não está comendo já há alguns dias, bastante dias já. Ela tinha o hábito de comer apenas aquele camarãozinho ressecado que ele tem no comércio para tataruga, mas que não é muito bom para o animal. Então, hoje eu vou entrar com o complexo B, para ver se ela começa a estimular mais o apetite e vou continuar as vitaminas lipossolúveis. Então, eu vou aplicar aqui para vocês verem. Pode segurar aqui com a mãe, por favor. Então, essa aqui vai ser a via de aplicação subcutânea. Eu dou uma calçada aqui nela para ela não colocar tanto para dentro, porque o bicho tem força, e posso pegar aqui na prega, ela vai sentir, lógico, mas como é subcutâneo, não tem problema. Então, aqui estão as vitaminas subcutânea. Agora, vamos deixar ela mais à vontade e vamos tentar pegar o bracinho dela aqui para a gente fazer a muscular, e isso é importante, está vendo, o tutor está falando, a tigre d'água já é diferente, elas já são bem mais agressivas, essa está bem fraca, olha, não tem musculatura, está muito fraca a musculatura dela, entendeu? Então, nós vamos ter que acessar aqui, talvez, a parte traseira para pegar um pouco de músculo e dividir essa vitamina aqui, que estão as duas juntas, a E e a A, em duas aplicações, uma em cada pata. Pode ser que incha um pouco, dói, porque realmente é uma injeção bem oleosa. Olha lá, tomar cuidado com a tigre d'água, que ela vem de dente em cima lá, ela está meio olhando, está vendo? Ela está brava, está agressiva. Se fosse um animal saudável, adulto, comendo, ela ia vir de dente. Então, aqui a aplicação muscular, eu tenho um feixe de músculo aqui, olha, eu posso fazer tanto aqui quanto aqui. Aqui está muito no osso direto, então eu vou fazer uma interseção por dentro aqui. Não precisa injetar muito, porque senão você chega lá perto do osso. Vou fazer metade da dose aqui. E metade da dose nessa aqui. Às vezes, quando eu vou empurrando a outra, você empurra essa aqui, para essa aqui ficar mais para fora. Olha, está brava, mas nós vamos conseguir, porque é o que eu te falei, se fosse uma adulta, a gente ia ter que fazer um malabarismo aqui. Uma adulta que eu digo, uma saudável, grande, maior que ela. Essa aqui eu consigo fazer um acesso, aqui, o músculo dá para sentir bem ele aqui. Vou terminar minha dose aqui. Olha, tem que ficar esperto que elas vêm mesmo. É bom, às vezes, fazer uma inclinação na agulha para não pegar no osso. Pronto, ficou brava, doeu. Pronto, olha lá, ficou bem brava. Então, essas são as vias de aplicação. Ela vai sentir, às vezes tem um animal que fica relutante em pôr a pata para fora, porque dói bastante, mas depois o animal fica normal. Então, ela vai ficar em pôr a pata para fora. Então, ela vai ficar em pôr a pata para fora. Tirei aqui.